E aí, hoje vamos lá continuar no nosso projeto aqui, da coro de cofa, né, você que está acompanhando. Super simples, gente, super simples, e a gente está aqui sempre para ajudar. E eu quero falar um pouquinho sobre este trabalho que eu estou fazendo. Gente, esse risco aqui, eu fiz embasado nesse barrado. Então, é coisa simples, que eu praticamente quase que copiei, só virei um pouquinho aqui a laranja, né, então não tem um risco específico, coloquei uma florzinha aqui, coisa mais simples, que a gente fez ainda ontem. Eu peguei a caneta, mostrei para vocês, a quem estava conosco ontem, eu peguei a caneta, que é a caneta Fiction Light, que é aquela marca texto, que essa caneta, ela sai com calor também, aí eu fiz até aqui, mostrei para vocês. César não estava aqui, está com falta, César, está com falta, está anotado o caderninho, ó, peguei o caderninho, César, dá para mostrar para vocês. Esse caderninho aqui, é uma cadernetinha que as alunas davam sempre um mimo para a gente quando encerrava a turma, e aqui está aqui todos os, olha, projetos, olha como elas me chamavam ali na escola, e aí eu mostrei para vocês. Então, esse risco, gente, eu não disponibilizei, é muito simples, e vai de acordo com o que você tem aí. Eu tenho certeza, se você abrir a sua gaveta agora, você vai achar alguma coisa com laranja, com fruta, então, faça aí, né, eu estou te dando as dicas aqui, de como você pode montar um risco facinho. Estou trabalhando num tecido de etaninha, que é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, para não formar os buracos, porque esse tecido é todo perfuradinho, né, a gente usa mais para ponto cheio, ponto cruz, rádio, etc, tantas outras técnicas do bordado. E o bordado livre, ele sofre um pouquinho, porque a gente tem o risco, né, por isso que eu usei a caneta com ponta mais porosa. E aí, a gente tem que só tomar cuidado de que quando a gente está fazendo um preenchimento como esse aqui, eu tenho que perfurar entre os buraquinhos, certo? É só isso que é o grande diferencial. Aí, ontem, foi perguntado se pode usar a entratela hidrossolúvel. Sim, eu já fiz trabalhos aqui com vocês, que a gente usa a entratela hidrossolúvel, fica super de boa, fiz já meus vários testes, já fizemos trabalhos aqui com vocês, com a entratela hidrossolúvel e também fica super fácil, depois quando tira, tranquilo, 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 tranquilo. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver como é que ficou, opa. Posicionar aqui, já já vou pegar, vou dar o zoom aí para o Instagram. E vou terminar aqui essa linha pra gente depois passar pra folha, porque eu preciso dela pronto. Se você quiser depois fazer mais folhinhas, aí fica a seu critério, né? De repente, você que decide, vou colocar, vou pousar no bastidor, né? Que ajuda bastante a gente trabalhar, né? Campanho de Copa da Duller. Então, estamos aqui fazendo o ponto cheio. Até o ponto do bastidor aqui, né? Olha que legal, mãe. Olha que legal, mãe. A Belen está conosco aqui no YouTube, primeira vez. Olha só, claro. Laura e Freitas Bahia. Muito prazer, bem-vinda. Eu espero que você goste. Nós aqui estamos fazendo um risco bem simples, mas estamos aplicando os pontos do bordado livre, o treino, né? Que é muito importante. Como eu sempre falo, que a alma do bordado é treino. Aliás, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aproveitando que ela está aqui pela primeira vez. Já vi algum dos trabalhos que nós já fizemos aqui. Agora, o zoom está bem forte, né? Você não vai conseguir ver. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Coloca o zoom muito forte, muito alto. Não dá. Ainda continua com bastante zoom. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Eu terminei, por fim, tudo que eu tinha que fazer aqui deste bordado, eu já fiz. Nós fizemos esse trabalho aqui há um tempo com vocês, né? Atrás, já não me lembro quando. Aqui a gente usou pintura de agulha, aqui a gente usou ponto reto, ponto cheio, ponto apanhado, no francês, caseado, caseado suspenso, que foi o que eu fiz aqui, olha, na borda. A borda aqui das florzinhas e o ponto atrás, ok? Só que aqui tem um pequeno... Por que eu estou mostrando pra vocês? Porque eu sou danada, né? Mas aqui a gente faz as coisas, mas depois a gente fala pra vocês, né? Então, você que acompanhou. Eu usei um fio da linha Molinê. Esse meu tecido que eu estou usando é um linho misto, ele ficou muito fininho, não deu um destaque que eu queria que desse a frase, a alma do bordado é treino, que eu sempre falo pra vocês. O que que eu fiz? Eu peguei um fio mesmo da linha Molinê, o mesmo tom que a gente usou, que eu não lembro agora, tá? E fiz o pirulito, tá? Então, você que fez, de repente você fez no algodão cru e aí deu o efeito que precisava com o ponto atrás. Mas eu achei que aqui ficou muito, assim, pobre, vamos colocar assim. Aí eu vim e dei um ponto, por isso que eu demorei bastante pra fazer, porque eu tinha algumas outras coisas pra fazer. E eu fiz, então, o ponto pirulito, com a mesma cor, tá? Só pra ressaltar um pouco mais, tá? Então, tá aqui finalizado, fiz aqui meu fuchicão. Por que que eu faço fuchicão? Porque depois a pessoa aqui resolve trocar de bastidor, né? E aí, o que que acontece? Se eu colo direto no bastidor, a não ser que eu vou fazer uma encomenda, vou dar um presente, alguma coisa assim, aí sim, eu acabo fazendo aquele acabamento bem legal, recortando aqui o tecido, colocando o porro e aí prendendo bem direitinho aqui, dando todo um acabamento, tá certo? Mas aqui, nesse caso, eu fiz só um fuchicão, então eu recebi o meu avesso e está finalizado esse trabalho aqui, mostrando para vocês, tá certo? Maravilha, hein? Muito bem, muito bem, vamos lá, ao que me interessa. Fiz direitinho, mãe. Fiz direitinho? Poxa vida, poxa. Passei na prova? Tá. Você está com vontade. Já pode bordar. Já pode bordar? Olha, aqui eu vou colocar o saldo para bordar também. Nossa, acho que agora eu cheguei no deslumbar. Deixa eu ver. Beleza. Fica essa... Pera aí, deixa eu arrumar aqui, melhor aqui. Assim. Vou ficar quietinha. E esse bastidor, gente, quando você coloca o bastidor e ele não está confortável para você trabalhar, a gente mexe. Eu não gosto de colocar... Às vezes enrosca aqui na... Mas me machuca a mão para segurar. Diga, filho. Na tela. Na tela. Ah, tá. A Maria de Fátima está pedindo lá no YouTube. Maria de Fátima, boa noite. Um grande beijo para você, meu amor. Esse risco, a alma do bordado é treino. É gratuito. Tá certo? E eu nem tenho falado para vocês do plano de assinatura do mês de fevereiro, que é fantástico, que eu fiz a minha blusa. Esse sim é um plano de assinatura que você paga mensalmente, se você continua conosco. Esse a alma do bordado é treino está na comunidade, bordando com a GBS no Facebook. Somente lá. Você precisa entrar na comunidade. Se você não está nessa comunidade, você precisa pedir a participação e responder a pergunta. Quem não responde a pergunta, o que acontece, César? Tenta entrar de novo. Tenta entrar de novo. Exatamente. Você precisa responder a pergunta quando você pede a solicitação de entrada. Tem uma perguntinha para responder, não com essa etapa. E está lá no álbum, deve ser do ano passado. O que a gente fez no ano passado. Tá bom? Você pode baixar para você e bordar junto comigo. Vou ficar feliz de ver, inclusive. É um grupo para você postar os seus trabalhos de bordado livre. É isso aí, gente. Baixem o risco para vocês. Bordem junto com a G e assim todas ficam felizes. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto